Fala, meu povo! Silvio Conceição pra mais um vídeo aqui no canal e, dessa vez, impressão 3D de bustos. Isso mesmo, busto de personagens com efeito envelhecido. Tá aqui o Homem-Aranha e nosso Capitão América. Um efeito cobre e o outro efeito metálico, prata, sei lá. Os dois são metálicos. Mas, enfim, é isso aqui que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é realizar a impressão deste modelo. Pra esse vídeo, eu utilizei a GT Max A2 V2. É uma impressora 3D com uma área útil bem bacana. E eu fiz esse personagem utilizando o material ABS pra sua confecção, né? O filamento ABS. A parte de pintura não tem muito mistério. Basicamente, o que você precisa fazer é passar um primer, dá uma lixadinha, passa o primer de novo, depois vem com... pode ser tinta spray mesmo, foi o que eu utilizei. Preto, depois vem com a pasta metálica. Vamos ver como é que isso funciona? Fica aí! Este modelo foi impresso em ABS, ABS da GT Max, utilizando também a impressora GT Max Core A2 V2. Depois de impresso, passamos um primer, uma camada por cima da cor do modelo e, em seguida, preenchemos um modelo com a cor preta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto